No vídeo 1, eu fiz uma espécie de introdução ao hiperrealismo. Nós já tínhamos feito vídeos sobre a hiperrealidade, mas esse vídeo 1 aí do hiperrealismo é porque o Bolsonaro está indo para a Rússia e a Rússia é um dos melhores lugares para a gente notar um certo tipo de hiperrealismo. Que é um hiperrealismo sutil e que muitas vezes é banalizado, não é tomado como hiperrealismo, é banalizado pelo senso comum da imprensa que não sabe ou não pode aprofundar as coisas. E vou mostrar para vocês algumas fotografias do Putin. E eu quero que vocês notem como todas elas são fotografias onde há uma hiperrealidade sutil. Mas mais do que isso, eu quero que vocês notem que o conjunto delas, e não elas separadamente, é que constroem uma hiperrealidade sutil. Ou seja, elas tomam como diretriz aquilo que o Weber disse da modernidade e dele próprio. Como o Weber dizia que a profissão dele como sociólogo era exagerar. O modo como o Putin governa e se apresenta é exatamente o exagero. E ele não é nada bobo, porque o Putin é um homem do antigo regime. Talvez o último homem do antigo regime, ele tem mais ou menos a minha idade, ele circula na minha geração. E ele sabe muito bem uma das principais falhas, em termos de imagem, do antigo regime. Qual? É que a Rússia soviética, ela era tudo menos hiperreal. Ela tinha um realismo cru. E este realismo cru se cristalizou nas figuras do poder. Todas elas caquéticas, todas elas envelhecidas, todas elas fisicamente espelhando a própria burocracia envelhecida. Todas elas espelhavam a não-dinamicidade da sociedade soviética. Putin faz exatamente o contrário. Ele é o homem do dinamismo. E neste dinamismo dele, ele se apresenta sempre dentro da hiperrealidade e jamais da realidade. Até o ponto de fazer com que os russos clamem pelo hiperreal para poder ver o real. que é exatamente isso que eu falava no vídeo anterior e que no caso da Rússia, isso parece sim ser uma regra de ouro. A mídia não sabe analisar isso, toma isso como propaganda populista do Putin, não tem nada a ver. Falar isso é falar nada. É não entender nada. É falar, mas não falar nada. A questão não é essa. A questão é que a Rússia é um país do nosso tempo à medida que o Putin é o protagonista da hiperrealidade. Vejam as fotos. Até a próxima. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Porque a União Soviética optou por tentar quebrar a hiperrealidade ao quebrar com o mercado. E ela não aguentou a força do mercado capitalista fora dela e a hiperrealidade eram tão fortes que fizeram a União Soviética sucumbir. Ela ficou como que uma espécie de ilha do mundo, ilha fora do lugar. Ninguém mais aguentava viver as coisas como elas se apresentam no real. Não havia exagero na Rússia. Os russos até brincavam, né? O único exagero que nós temos são as filas. O resto é tudo muito morno, tedioso, é tudo muito real, banal. Diferente de nós. Completamente diferente dos Estados Unidos e completamente diferente do Brasil. Veja que toda a campanha do Bolsonaro foi uma campanha de hiperrealidade. Tudo estriônico, tudo exagerado, tudo funcionando num dinamismo que se adaptava muito bem, inclusive, ao próprio modo como ele apareceu na campanha. Ou seja, como mito. Como mito, como negador do real. O real nosso só é entendido como real enquanto hiperreal. Hoje a Rússia vive isso. Ah, é tão interessante isso na Rússia que muita gente interpreta isso como a Rússia é bizarra. Não é que a Rússia é bizarra. A Rússia é hiperreal. O capitalismo neoliberal lá tomou um rumo tão acelerado, depois da queda do muro de Berlim, depois do fim da União Soviética, tomou um rumo tão acelerado que fez com que todos aqueles fenômenos de hiperrealidade que foram construídos na base de 100 anos no Ocidente, fossem construídos na base de 30 anos ali. Então, e o Putin encarna isso. Ele encarna exatamente isso. Ele é o homem que atira, ele é o homem que nada, ele é o homem que afunda no oceano, um escafandro, ele é o homem que está numa instância do Ártico ajudando a medir um urso, ele é o homem que vai nas selvas para dar um tiro de adormecimento no tigre, para poder marcar o tigre para os cientistas estudarem, ele é o homem que abraça um koala, ele é o homem fofo que está sempre junto com os animais, mas ele é o homem que não se espanta com o protesto feminista, ao contrário, ele adorou ver as tetas. Putin. Vocês já viram uma foto do Putin gritando? Bravo, nervoso? Nenhuma. sempre muito sereno e sempre muito hiperreal. Né? Porque as coisas podem estar quebrando o pau que ele continua no mesmo dinamismo sereno. Acho que uma das sensações que se tem hoje na Rússia é exatamente desta capacidade que os russos acabaram por acolher que é a mudança que não muda. Quer dizer, você tem uma sociedade dinâmica, o Putin representa esse dinamismo, mas nada muda. Nada pode mudar. A própria maneira como hoje o Putin administra é a maneira do exagero. se você é notar os detalhes da geopolítica russa, os números são sempre muito grandes em tudo. A produção grande, sempre as coisas são extraordinárias. o traço, o pequeno traço de exagero em cada situação. O próprio semblante do Putin sempre calmo e sereno, de modo que quando ele faz um sinal, o sinal se desloca como sendo um exagero. Muito mais fácil do que quem é histriônico e tem todos os sinais. É o chamado hiperreal sutil. Bolsonaro vai entrar neste mundo no qual ele é exatamente a caricatura. Porque o Bolsonaro vem de um mundo onde não há a hiperrealidade sutil, onde a hiperrealidade se instaurou indo no sentido do oposto da sutileza. Bolsonaro é a caricatura, é o hiperreal como caricatura. Enquanto que a Rússia do Putin é o hiperreal enquanto uma hiperrealidade nas frestas. e isto dá uma grande diferença das duas sociedades. Talvez a gente possa extrair mais coisas dessa viagem e até tenha aqui a possibilidade de um vídeo número 3. Mas já com esse vídeo número 2 já ajuda bastante vocês pensarem na Rússia na qual Bolsonaro está. É isso. Daqui a pouco a gente volta. E... um... e... Obrigado.